Começamos bem, peraí. Fala aí galera, aqui quem tá falando é Eduardo e hoje estou aqui para jogar Lands vs Zombies 2 Eclipse, como sempre, né? O melhor jogo do mundo. No vídeo anterior eu estava jogando Eclipse e parei, peraí. Deixa eu sair aqui. Eu parei aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, no dia 6 da noite, na noite 6 do Egito Antigo de noite. E eu vou terminar ele em breve galera, em breve. Tem um monte de fases aqui, também nova, né? Nova não, né? Desafios, mistérios, tem um monte de coisa. E hoje não vamos jogar nada disso. E se o mundo do velho é este? Anteriormente, graças a Deus, eu esses dias, não, esses meses, né? Eu tinha gravado, eu consegui passar do 5, traço 7 ou 8, sei lá. Hoje eu vou jogar 5 fases e vamos desbloquear a Beats para... Beats para... Split Pia, vou colocar assim. Beats para... Beats para ervilha. Ah, é assim mesmo. E o... Aipo Algos. Mano, eu não sei nem ler direito. O caso aqui... Tá em inglês o bagulho, né? E também eu não sei falar o nome direito. Tem que ler em português essa bagaça. Antes de começar, bora no Jardim Zen, né? Espera aqui. Boa. Nossa senhora. Desculpa aí, galera. Botar a abelhinha aqui para... Eita. Botar a abelhinha aqui para ajudar. Agora podemos ir no Velho Oeste. Já começou. Mine Cards. Chance de derrotar o Zumbão entre 0.0... 0.015%. Só que do erro. Caso mesmo, é mais ícone só. Tá bom. Mine Cards. Dá você. Cendurião, vou tentar usar essas partidinhas. O que eu tive usado enquanto eu estava fazendo? Eu não lembro de ter usado ele, velho. Pior que faz tempo. Vamos ler esse daqui. Tens lentes só esses cendurião. Deixa ele aqui para tacar o zumbi. Vem, matou, mas não... Tomou o dano quase, cendurião, parece. Será que ele é igual a nós? Olha isso, mano. Nem tomou o dano direito. Acho que ele está mais forte nesse... Acho que buffaram ele, velho. Com certeza buffaram. Deram um buff nele. Porque no PVZ2 um zumbi já comia ele. Ele já ficava com pouca vida, já. Ficar com uma parte de cima mordida, cara. Cendurião deve estar forte nesse level, hein? Vamos saber disso. E a animação também é mó da hora. Pronto é sempre bom, mano. Quase na hora do final. Já preparo a minha cereja bomba. Aí. Começo sempre é facinho, né? Normal Ele ia pedir para a orvilha E está aqui Ela tira para frente e para trás Tudo mais, sei lá Não perca mais do que quatro plantas Ai, ai, ai Um zumbinho Esses zumbis que saltam aí Prospectores Eu uso a bits para a orvilha Eu uso a herpes pinto, tanto faz Não, eu vou usar a bits para a orvilha Eu posso usar a carambola, né E aqui as morteiras Porque elas são Eu vi que elas são imunes Os zumbis não conseguem comer Vem esses dois Nossa, vem três Ela veio mal começou, cara Ó, os Cara, os prospectores estão Vindo, estão ignorando a morteira, cara Deixa eu ter um balde ali Baldes são fogos É um jeito de destruir Esse balde inútil logo Será que dá tempo? Não? Tem que ser uma porrada minha, né, velho? Já é o balde Comeu, cara Ah, não Comeu a planta, velho Carambola aqui Carambola aqui É para ajudar Não está ajudando Uma gema Isso é importante Isso é importante Sai daqui E aí Vamos lá. 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 Em breve eu jogarei fases Customizadas aqui no Eclipse, galera Em breve Eu vou mostrar como colocar as fases No Eclipse Em breve também eu vou mandar o tutorial ainda Porque eu não mandei ainda, não gravei ainda Mas eu vou gravar em breve Mostrando passo a passo E não é o tutorial de S-File Dessa vez Ah, tudo faz Eu vou mandar dois tutorial de vídeo S-File Explorer E do EML, galera EML é bem legal de fazer De criar as fases também Mas também eu vou mandar dois files Que é a mesma coisa, só que Você tem que prestar atenção nos códigos e tudo mais Aí tá GG, eu acho Só aguardar Ah, GG Cara Por que eu não pensei em usar isso Antes Vou percar mais do que quatro plantas Não gosto de mais do que Mil e quinhentos sóis Ai, ai Cheio de batata, mina Zumbito sarcófago É demais Nossa, sei Vou usar as plantas As plantas que eu tava anteriormente Elas já armaram tudo já Esse aqui Você vem aqui E agora Qual planta eu uso Eu vou usar esporgumel Só pra tentar aqui Tentar alguma vantagem, né Um wave Graças a Deus Aí, já veio um balde Isso aqui Vou gelar aqui logo Não vou deixar explodir, não Agora eu vou deixar, né Opa Larma Não sei por que eu boto essas coisas, né Explode aqui também Vixi Como eu subo ali em cima, cara As batatas Espero que chegue logo Ao final Se não eu tô lascado Ué Eu tava estranhando Porque tanto Eu uso poucos zumbis Agora é só aguardar Esses dois aí Morrerem E GG Aí Ganhamos Aipó Aipó Próximo level Próximo level Pianista agora Usar isso daqui Os meus waves Cangela você Ela vem pianista já Congela aqui Você devia ter congelado o pianista, né Mas é burrão Ô louco O cara pilantra Não sabia que ele era Imune a congelamento, não Meu Deus O cara não morre ainda Aí morreu já E lá vem outro Desator dali Vai lá Vai lá Vai lá Ó Não dá pra congelar ele Ele é imune, cara Que safado Pianista Inútil Congelar o balde, né Aqui já dá pra colocar Outra melancia Aqui O cara é muito forte, cara Aí morreu Graças a Deus Agora vai começar Trito E mais pianista Aqui Abaixar Esses caras vão trocar de fileira, né Esses inúteis Lá vem mais um, cara Ah, não Espianista Parece que tem os canhões, velho Mais fortes do que nunca PVZ2, não Igual Acho que eles têm a mesma vida Dos canhões lá do PVZ2 Agora no Eclipse também, né Mas como os canhões são mais Duros, né Que nem eu Foi no vídeo anterior Que eles são muito fortes, cara Isso daí deve ter A mesma vida do balde, né Que nós temos Ah, não Os caras tocaram mais do que se disse Por uma boa fileira Vamos ver lá Você Agora acabou, né Ah, não vai vir mais Com certeza Olha lá Sabia, velho Vocês umbis pianistas Vai lá pra lá Vou usar mais uma aqui Oxi Não consegui atornar, não Tá, né Senti aquele piano ali de cima Aí morreu Meu Deus Aí, cara Nossa Senhora E o último level Pra sair Opa Desafios Já tá S10 Pra ganhar As marcas Todo Tordoantes E um arco par Ele apareceu Agora Ah, é Minigame De acordo com as minhas datas Zumbis Estão aqui Estão muito Encontrando Sei lá Ah É mista de novo Brincadeira Faço de esteira Dessa vez Opa O gás Gumelo Ervilha Ai, tá atirando Mais rápido Underdancers Caraca Nossa Safados Viu O pianista Escondido Aí no game Né, velho Já se foi E de novo Vai dar muito ruim Velho Aí Viu 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 Morre Morre todo mundo Cara Acabou Acabou Ah não Underdancers Underdancers De novo Velho Ué Mas o jogo travou do nada E de novo Você vindo Ó Vindo chatão Hein Mano Eu já perdi o cortador Fazer o que Eu já perdi o cortador Ele morreu E mais Underdancers Aqui Cara Tá muito difícil Ela vai morrer Todo mundo Aí Opa Aqui embaixo Agora GG Nossa 250 Gasgomelo Meu Deus Bem Eu já vou Indo nessa Se vocês gostaram Do vídeo Não esquece De deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Que ajuda muito Beleza Então é isso galera Falou E fui Se inscrever no canal Obrigado.